O Marinho sai de uma posição de absoluto desconforto sob a direção do Vitor Pereira, que chegou a colocá-lo do lado esquerdo, enfim, com uma total ausência de compreensão sobre a capacidade do jogador. Para atuar pelo lado direito, o Sampaoli resolveu dar moral a dois jogadores que ele já conhecia, o Marinho e o Vidal, no meio de campo. Deu liberdade ao Gerson, tirando do Gerson aquela missão de ser um homem, claro que vai marcar quando o time não estiver com a bola, mas ele quer explorar o potencial criativo do Gerson. Houve essa situação do time sem a bola querer retomá-la imediatamente, o que é altamente favorável e é o perfil desse grupo. Agora, não se pode ignorar, sob hipótese alguma, a fragilidade do New Blance. É um time primário, primário. Um time que tem com jogadores com dificuldade, às vezes, para trocar dois passos um do lado do outro. Eu estou aqui, o Raed está aqui e o cara tem dificuldade de trocar passos aqui. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Hoje era um jogo que o Flamengo tinha que conseguir uma vitória e eu entendo que no próximo domingo, contra o Internacional, às 11 horas da manhã no Beira Rio, aí vai ser um outro teste. Aí é um teste. É claro que dizer que esse time já tem a cara do São Paulo é um exagero, como querer que também tivesse é outro exagero. Eu brinquei com o Raed aqui, quando ele falou que não dá para ter um dia só de trabalho, não dá para mudar. Agora, é óbvio que ele vai ajustando. Hoje o Davi Luiz, se não me engano, saiu com uma lesão, não se sabe qual é. Deu para perceber, apesar de toda a fragilidade do New Blanc, não sei se vocês tiveram essa sensação, que às vezes o sistema defensivo ainda oferece espaços, ainda tem dificuldade de articulação, quando o time que ataca se movimenta, você encontra espaços. Então, eu fico bem na expectativa de o que vai acontecer no domingo, porque eu acho que aí já é um teste que permitirá, um jogo, na verdade, que permitirá ao São Paulo fazer observações mais consistentes sobre a equipe. Sem dúvida nenhuma. Vale lembrar que no segundo tempo, ele tira um zagueiro, coloca o Wesley na lateral direita, e aí abandona o sistema. O Fabrício Bruno, e fica o Wesley, Davi, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Isso, aí desfaz o sistema com três zagueiros e passa a jogar com quatro homens atrás. Aí coloca o Everton Cebolinha e também o Everton Ribeiro, que mais uma vez entrou bem no jogo. Deu dinâmica, marcou um gol, que acabou depois sendo invalidado por uma falta que ele havia mesmo cometido no início da jogada. Mas queria ouvi-lo, Raed, sobre suas impressões nessa primeira participação aí do São Paulo. Eu acho que tem duas boas notícias para o torcedor do Flamengo. A primeira é a aproximação e a busca de Pedro e Gabigol por dentro no comando de ataque, coisa que há muito tempo não se via no Flamengo. Parecia que o jogo acabava quando a bola chegava no pé de um dos dois atacantes e hoje eles mostraram que eles querem se procurar próximo da área adversária. E a outra boa notícia é a pressão pós-perda. No início do jogo, o Flamengo entrou com a mentalidade de sufocar o adversário e pressionar na bola assim que perdesse. Estou aqui com o Campinho para mostrar que o Flamengo, com a posse de bola, construía sim, com um pouco mais de liberdade para o Gerson, Thiago Maia e Vidal um pouco mais por dentro, auxiliando os três zagueiros. Mas quando o Flamengo perdia a bola, o Fabrício Bruno cobria a lateral, Davi Luiz centralizava, Léo Pereira também, Ayrton Lucas voltava e o Flamengo se defendia dessa maneira, com quatro jogadores. O problema é, quando não faz a pressão adequada e a bola vai para o sistema defensivo, antes dessa formação estar completa, o Flamengo oferece espaço e sim, mas óbvio, isso aí com o tempo de trabalho tende a ser consertado. A má notícia do Flamengo hoje, para mim, ainda é um time que corre muito tentando explorar espaço vazio. Ainda está na cabeça, talvez, as instruções do Vitor Pereira. Atacar espaço vazio, correr. Com o São Paulo, o jogo é diferente. Você até busca um contra um, mas você tenta ter a posse de bola e a aproximação. E esse time do Flamengo gosta de trabalhar com posse de bola e aproximação. Agora, a atitude, para mim, já foi outra. Está muito claro que os jogadores se dedicaram para que a estreia fosse com bom resultado e, se possível, com bom futebol. Percebo claramente a motivação dos jogadores, a vontade de fazer o negócio funcionar. Quando o jogo... Porque cá entre nós, PC, não sei se vocês também... Tinha um marasmo que me incomodava muito no time do Flamengo. Um time muito passivo, um time muito moroso, lento. Hoje, não. Achei, mais uma vez, em que pese o adversário, o Flamengo mais ligado no 220, mais rápido. Quando você não tem confiança naquilo que tinha passado, nada acontece com naturalidade. Me parece que todas aquelas ideias do Vitor Pereira e aqui, assim, não é que o jogador estivesse fazendo um corpo mole, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, aquilo era de você perceber, pô, não é por aqui que a gente tem que ir. Está dando certo o negócio. Não está dando certo. Estamos correndo errado. Mas ele está insistindo, não está dando nada. Você vê uma coisa curiosa? Hoje jogaram o Pedro e o Gabriel. O Gabriel, o Pedro um pouco mais à frente, o Gabriel se movimentando, mas se movimentando por dentro. Anteriormente, houve uma partida que começou com o Pedro e o Gabriel disse, não, porque eu estou disputando posição com o Pedro. Porque o que que acontecia quando jogava... Ele vinha para o lado, né? Ele tinha que cair para a direita, cair para a esquerda, tinha uma hora que ele estava na área do Flamengo. Então, o jogador vai tentar fazer, ele vai tentar fazer o máximo, mas ele sabe que não vai dar certo. Além disso, ele se cansa e na hora que ele tiver que fazer o movimento que ele está habituado a fazer, onde ele é mais produtivo, ele já está cansado. É aquele negócio que o Pedrinho fala, né? Ele fazia mais ações defensivas, muitas vezes, do que ofensivas. Então, eu acho que essa mudança, a única questão é que eu entendo... que é possível, poderia ter começado com o Thiago, o Gerson e o Everton Ribeiro, porque eu acho que o Vidal é um tipo de jogo que acrescenta muito pouco, é um passo muito lateralizado. Ele não fez um bom jogo hoje, não. Não, nem mal, nem bom. Nem mal, nem bom como homem de meio de campo, mas acho que o Everton pode qualificar mais, mas isso aí eu acho que vai ter muita variação na formação. Mas você viu a postura, que é a seguinte, quando você tem uma equipe que está sem a bola, ela faz todo... ela ambiciona recuperar a bola. Isso causa desconforto para qualquer adversário. Não é para o Iublense, que é um adversário de terceira categoria. Para qualquer adversário. Óbvio que você não consegue fazer isso o jogo inteiro, é impossível. Você não tem, fisicamente, nenhuma equipe no mundo consegue fazer isso. Mas transformar a posse de bola do adversário em algo desconfortável para ele, ou seja, você está marcando, está querendo criar dificuldades, querendo induzir o adversário ao erro, e o Flamengo fez isso muitas vezes hoje, e esse elenco tem essa capacidade. A sinalização, o começo, é óbvio que tem muita coisa para o Sampaoli fazer. Ele dirigiu um treino na segunda, dirigiu um treino hoje. Amanhã, quinta, ele faz um treino, ele tem umas três dias de treinamento, viaja... É mais regenerativo, né? Só vai ter sexta e sábado. Ele vai ter sexta e sábado, é. Ele vai chegar... Nem sábado às vezes, né? Porque o jogo é domingo de manhã. Ele provavelmente viaja à tarde, então vai ter um treino pela manhã. Ele vai chegar ao jogo com o Internacional, que foi... Alcas, Fluminense, Alcas, Fluminense, Maringá, Curitiba e Umblense. E agora o Internacional. Desses aí, foram dois adversários que têm condições de ganhar. Um, inclusive, ganhou, que é o Fluminense, e o outro vai ser o Internacional. O Curitiba não causou transtorno para o Flamengo, pela postura muito cautelosa que o Curitiba teve no jogo. Então, você vai ter um Flamengo, uma ideia mais clara do que pensa o Sampoli, já nesse jogo de domingo, às 11 da manhã, contra o Internacional. Promete ser um ótimo jogo. Aliás, você falou sobre Curitiba. Curitiba que já contratou um novo técnico, né? Havia demitido o Antônio Oliveira ontem, hoje contratou o Antônio Carlos Zago. O ex-zagueiro Antônio Carlos. É, exatamente. Antônio Carlos Zago é o novo técnico do Curitiba. Acho que a boa notícia também, o Gabigol fez um bom jogo, né? Fez. Ele jogando mais próximo ao Pedro, volta a incomodar mais o adversário naquilo que, para mim, eu tenho dito aqui. Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro no facão, né? O jogador que ataca a última linha de adversário no espaço. Ele é o melhor do Brasil. E quando ele está mais próximo dessa última linha, ele se torna muito mais perigoso. E quando ele consegue se aproximar para fazer as jogadas com o Pedro, em várias vezes isso aconteceu hoje, o adversário não sabe para onde vai, né? Não sabe se marca o Pedro, se o Pedro vai fazer o pivô e girar para ele mesmo, se vai tocar para o Gabigol, né? Ele é incansável. Causa dúvida, pelo menos. Ele tem uma vantagem assim. Sem a bola, ele cria muitas opções. Quando o adversário vai sair, ele está ali mordendo o adversário. Agora, é aquela história. Por que você quer, então, que um jogador com esse potencial, com essa capacidade, às vezes tenha que voltar até a área do próprio time? Não, não precisa. O caso dele é até o meio de campo. Porque ele, o descorti no jogo, com uma naturalidade impressionante, faz esse facão aí que você falou, mas cria opção o tempo inteiro, o tempo inteiro pela movimentação. Acho que hoje, a impressão que eu tive é que ele estava muito mais natural no jogo. E essa naturalidade vem da confiança sobre o que o São Paulo deve ter conversado com ele. São Paulo tem, certamente, na memória até hoje, aquele Flamengo e Santos no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 1 a 0 no Campeonato Brasileiro, na época o Flamengo treinado pelo Jorge Jesus, e o São Paulo no Santos. O Gabriel é que faz o gol, inclusive, mas pela canseira que ele deu na defesa do Santos. É isso. Olha só, vamos mostrar, então, os números do jogo para vocês aqui, como é que foi essa vitória do Flamengo sobre o Nublense, pelo placar de 2 a 0. Os números estão na tela para vocês. O Flamengo claramente ficou mais com a bola, 62% contra 38, 15 a 3 em finalizações, 6 finalizações para fora do Flamengo e 2 do Nublense, 5 a 3 em escanteios para o Flamengo, 12 faltas cometidas pelo Flamengo, 16 do Nublense, impedimentos 0 a 1. Vamos mudar a página. Passes, 517 do Flamengo a 365 do Nublense, a precisão dos passes, 88%, 89%, 89% do Flamengo contra 80% do time chileno, 10 desarmes do Flamengo contra 6 do Nublense, não tivemos cartões amarelos para o Flamengo, tivemos 2 para o Nublense, não tivemos jogadores expulsos. No mapa de calor, veja como o mapa de calor do Flamengo está bem equilibrado, isso significa que o Flamengo soube explorar os dois lados do campo e também a faixa central, e há uma zona mais vermelha ali, na zona onde atuava o Gerson, aliás, recebi uma mensagem, são muitas as mensagens aqui, mas uma delas eu vou achar daqui a pouquinho o autor da mensagem, dizendo que o Gerson estreou hoje, junto com o São Paulo e no Flamengo. Foi assim que eu percebi. Pelo menos nesse passado recente, foi o melhor desempenho dele. Olha que coisa interessante, né, Raíl? Marinho fez o seu melhor jogo com a camisa do Flamengo. Gerson, num recorte recente, curto, melhor jogo com a camisa do Flamengo. Wesley entrou bem também, né? Wesley já tinha atuado bem quando entrou no segundo tempo contra o Maringá, foi muito bem contra o Curitiba e voltou a entrar bem hoje. O Gabriel e o Pedro. O Pedro não há o que falar. O Pedro foi o Pedro? O Pedro é o melhor atacante. Está entre os melhores atacantes do futebol brasileiro. E faz uma diferença a favor do Flamengo impressionante pelo seu senso de oportunismo, pela maneira como define os lances, pela movimentação dentro da área. Mas, enfim, alguns jogadores se ressaíram e eram jogadores que até pouco tempo atrás, até o fim do mandato anterior, não estavam conseguindo jogar. E muitas vezes a gente pensa, a culpa é do jogador ou é de quem o orienta? Mas será que quem o orienta tem essa sensibilidade de conseguir extrair o máximo desse jogador? O Gerson que nós vimos hoje no jogo contra o Flamengo, contra o Iubilense, não era o Gerson histórico recente do Flamengo. O Gerson, do histórico recente de partidas do Flamengo, era um jogador cabisbaixo, um jogador chegando atrasado na marcação, um jogador evitando arriscar um passe. Dessa vez, não. Claro que tem o quê? A influência de um técnico que o conhece, que o levou para o Olimpíada de Marseille, todas essas coisas. Então, a partida, noves fora, a debilidade do Iubilense, é um time realmente primário, mas ela sinaliza coisas para o futuro do Flamengo muito boas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto